Eu acho que não podia ter um jogo melhor para você contra o Botafogo, aquela lei do isque que a gente fala no Brasil, para você fazer dois gols e deixar o Havaí numa situação um pouco melhor do que vinha tendo nas últimas rodadas. Bom, eu acho primeiramente, na minha parte, foi um jogo normal, porque nós precisávamos do resultado até pela posição que nós ocupávamos no campeonato. Então, eu encarei como um jogo normal e fui contra o Botafogo, fui feliz, acabei fazendo os dois gols, ajudando a minha equipe do Havaí para conquistar os três pontos que a gente precisava. João, tu acha que aumenta agora um pouquinho a responsabilidade, porque o torcedor está colocando mais esperança ainda em ti, que tu chegou já fazendo dois gols, aumenta um pouquinho a sua responsabilidade? A responsabilidade, antes de fazer os dois gols, a partir do momento que eu vesti a camisa do Havaí, a responsabilidade começou. Já pelo fato de ter aceito o convite, isso já é uma responsabilidade. Então, podendo fazer os dois gols, espero poder continuar da mesma forma, é óbvio, ajudando a equipe do Havaí, com a ajuda dos meus companheiros, até porque sozinho eu não conseguiria isso. Então, eu acho que todos nós temos que se focar na maneira que foi o último jogo, para a gente poder conquistar mais vitórias. Bom, João, você mostrou ali o oportunismo de um camisa 9, centroavante, também uma qualidade ali nos gols e a movimentação do segundo atacante. Como é que o João gosta de atuar? É, para mim, a partir do momento que estou no ataque, eu não tenho posição fixa. Depende do esquema tático, é óbvio. E nesse jogo, eu fui escolhido para jogar como centroavante. Mas, eu posso atuar também na beirada, por dentro, enfim, sendo no ataque, eu consigo atuar tranquilamente. O João veio, a primeira vitória fora de casa, agora está na hora também de voltar a vencer em casa, para sair dessa situação incômoda e tem até a possibilidade da saída da zona do rebaixamento nessa próxima rodada. Como é que vocês estão encarando isso, a volta para o estágio da Ressacada para voltar a vencer? E como é que vocês estão esperando a presença da torcida também para esse jogo depois de uma vitória? É, eu acho que todos os clubes, né, no campeonato brasileiro, em todos os clubes que eu passei, a gente sempre colocou como meta, dentro de casa temos que fazer os três pontos, não perder tanto dentro de casa, isso todos os times colocam isso como meta. E fora de casa, procurar no mínimo, né, no mínimo, voltar com um ponto, que é um empate. Então, dentro de casa temos que se focar, né, ser mais agressivo dentro de casa, para a gente poder mostrar a força, né, dos nossos jogos em casa e com a ajuda da torcida, melhor ainda. Eu espero que eles possam comparecer para apoiar a gente. Você acha que depois de uma vitória fora de casa contra um grande time, você acha que dá um pouco mais de moral, até confiança para vocês, para você conhecer e buscar essa reação? É, uma sombra de dúvida. O jogo, da maneira que foi, contra uma grande equipe, né, que é o Botafogo. O Botafogo jogou muito, muito bom, um time já muito bem entrosado e nós conseguimos essa vitória importante. Isso mostra a força que nós temos, né, temos uma equipe qualificada dos jogadores, que colocando em prática aquilo que foi treinado, eu acho que nós temos grandes coisas a conquistar. João, como é que foi aí a semana? Chegou ainda no anonimato, aí fez dois gols, muito acerto, não só da mídia, mas do torcedor também. Essa semana foi diferente para você? Bom, eu acho que isso é normal, isso é normal até, né, pela situação e da maneira que foi. O Havaí, eu entrei dentro de campo, né, querendo, querendo a vitória. Então, independente, se fosse o Palmeiras, Corinthians, qualquer outro time, a gente ia ter que vencer, procurar vencer do mesmo jeito. Foi contra o Botafogo e fomos felizes, né, e muito concentrados na marcação, porque a gente já tinha conversado, que a equipe do Botafogo não podemos deixar eles jogarem, e foi o que foi feito e acabamos conquistando os três pontos. Você falou da tensão na marcação. Era um jogo de suma importância até para a permanência do Claudinei e para dar um respiro na tabela para o Havaí, porque se o Havaí perdesse, podia se afundar ainda mais na lanterna da competição. O que mais o Claudinei procurou passar para vocês naquele momento do vestiário antes do jogo, na pré-eleção, que dá para se utilizar também nesse jogo com a Ponte Preta para o Havaí continuar vencendo no Campeonato Brasileiro e dar esse respiro maior ainda? Bom, eu acho que nesse exato momento, na posição que nós estávamos, eu acho que todos os jogadores que chegaram aqui chegaram, porque em alguns lugares eles fizeram alguma coisa, ou seja, eles têm qualidade para estar aqui. Então, nesse exato momento, a parte tática, ela é importante, mas eu acho que vai muito mais da vontade do jogador. Eu acho que foi o que foi colocado em prática, todos os jogadores, se dá três piques, dá quatro, dá cinco, isso motiva o companheiro que está do lado. E eu acho que foi o que foi feito e conquistamos uma grande torta. Bom, o Ponte Preta tem um ataque muito rápido, um time muito bem montado, mas tem um desgaste, né? Entra em campo hoje pela Sul-Americana. Isso tem alguma forma favorece também o Havaí, que tem a semana toda para trabalhar já? Ah, isso eu acho que, na minha parte, na minha opinião, eu acho que isso não interfere em nada, né? Porque se a gente entra mole, entra desconcentrado, mesmo o fato de eles terem jogado hoje, a gente vai acabar sendo surpreendido. Então, mesmo eles jogando hoje, e a gente tendo uma semana inteira para trabalhar, temos que manter o mesmo nível de concentração. O campeão brasileiro é assim. Todos os times estão praticamente no mesmo nível. Aquele que se descuidar vai tomar gol, vai perder um jogo. E, assim, antes do jogo, né, Botafogo-Havaí, foi dado a todos, né, eu não posso dizer todos, mas a maioria das pessoas já jogava com o favorito ao Botafogo. E acabou sendo surpreendido. Isso mostra a força que o campeão brasileiro tem. O time que se descuidava vai ser surpreendido. Joel, quando você chegou e foi apresentado pelo presidente, a presidente disse que gostaria que você fizesse o número de gols que você utilizaria na camiseta, né? Você até falou também que, independente de fazer gol ou não, você queria ajudar o Havaí. Claro que o objetivo coletivo é de permanecer na Série A, mas a gente sabe que o atacante gosta de ter aqueles objetivos, aquelas metas particulares também. Você é um atacante daqueles que tem uma meta de gols por ano? Como é que você trabalha com isso? Não, eu não estico uma meta nenhuma. Até porque o meu objetivo é ajudar a equipe, né, a poder conquistar vitórias. É óbvio, fazendo gols vai ser melhor ainda, porque atacante sobrevive de gols. Mas o pensamento do primeiro é conquistar os três pontos. Seja fazendo gol ou fazendo uma jogada que acaba resultando em gol, ajudando o companheiro a fazer um gol, a defender, por que não? Então, eu acho que temos que ter essa coletividade. Então, é com esse pensamento que nós vamos crescer. João, como é que o pessoal lá de Camarões, a família, o pessoal, os amigos já ficaram sabendo desse jogo? Como é que foi pra eles? E queria que tu mandasse um recado também na sua língua nativa pra eles. Não, as pessoas em Camarões me acompanham, tanto nas redes sociais e, às vezes, dependendo dos jogos, eles conseguem assistir pela internet. Então, todo mundo tá feliz, né, até pelo momento, pelo fato de ter saído do Botafogo e vim pro Havaí logo em seguida, tendo um jogo contra o Botafogo. Isso é o que as pessoas falam, ah, é a lei do ex, mas eu encarei com um jogo normal, entendeu? E, como eu falei agora há pouco, poderia ser qualquer outro time e eu encarar da mesma maneira. Então, o pessoal ficou muito feliz e estou agradecido por isso. Dá uma frasezinha na sua língua nativa? Merci beaucoup à tous mes potes et allons-y. Ah, pra vocês? Valeu, João. Obrigado, cara.